Fevereiro já tá aqui e eu quero mostrar pra você o layout do meu Bullet Journal de Fevereiro de 2021. Vem comigo pra esse vídeo pra mostrar pra você o meu Bullet Journal Minimalista. Hello people, tudo bom com vocês? Meu nome é Ibeni Cordeiro e esse aqui é o Koinu Illustration. Então, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o layout do meu Bullet Journal de Fevereiro de 2021. Eu sei, eu sei, eu sei que tá meio atrasado, que era pra ter feito na semana passada, mas eu me atrasei um pouquinho, fiz um outro vídeo e aí vou fazer agora essa semana. Eu sei que em Fevereiro já começou e tudo, mas vai dar tudo certo. Eu prometo que nos próximos meses eu faço antes do mês acabar pra mostrar pra vocês. Eu mantive o meu layout bem parecido com o do mês de janeiro, só mudei uma besteirinha assim nos dias da semana. Mas eu queria mostrar pra vocês mesmo, foi o layout dos meus trackers. Eu fiz esse mês, eu senti a necessidade de fazer um planejamento dos meus posts aqui do YouTube e também uma página pra acompanhar o crescimento, tanto do canal quanto do Instagram. E eu fiz isso lá no finalzinho do meu planner, do meu Bullet Journal. Porque eu já tinha feito tudo antes e não pensei nisso na hora que eu tava criando o Bullet. E aí coloquei lá no final. Fiz um planejamento de duas páginas, só pro YouTube mesmo, pra eu saber assim, eu já tenho meio que umas ideias pra colocar aqui nos vídeos do canal. E fiz um planejamento só pra eu saber assim, os dias que eu quero postar e as datas de cada vídeo. E aí eu fiz isso lá no finalzinho, eu vou mostrar pra vocês. E também fiz uma página com o planejamento, não, com o acompanhamento do crescimento. Então eu coloquei todos os meses, Instagram e YouTube, que são hoje as redes sociais que eu tenho. e coloquei pra eu ficar acompanhando todo final de mês, eu vou colocar lá quantos seguidores eu tenho. Então, já dá o like aqui nesse vídeo, já pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o meu leite. Então, pessoal, aí eu tô começando o meu leite. Eu comecei escrevendo, fazendo a capa, né? Fiz aí a letrinha. Eu ia mudar um pouco, sabe? Mas aí eu não tava muito afim. Aí eu coloquei o mês de fevereiro, botei o calendáriozinho. Aí fiz aí o meu planejamento do mês de fevereiro, né? Aquele bem simples, eu boto as letras dos dias e as datas. Do lado direito da página, eu tenho o meu acompanhamento de hábitos. Eu tenho só cinco coisas que eu acompanho, assim, todos os dias. É minha dieta, minha academia, estudo, o ciclo menstrual e meditação. Aí em cima eu coloquei a capa bem do jeitinho que eu fiz lá em janeiro, se vocês lembram. Fevereiro em letra maiúscula, assim, com essa caneta de pincel, né? Cinza. Depois eu vou passar o nome fevereiro em caneta nanquim mesmo. Mas aí eu deixo secar primeiro isso pra depois passar, porque senão acaba borrando, sabe? Aí eu... Isso já aconteceu comigo, então eu não faço de novo. A página da direita são as minhas tarefas do mês. Eu divido no meio, não dá pra ver muito bem. Já tá com o lápis ali. Então, do lado esquerdo eu coloco as minhas tarefas pessoais e as minhas tarefas de trabalho. Eu não preencho agora porque é uma coisa mais pessoal, entendeu? Aí agora nessa página é o meu planejamento, como eu falei pra vocês. Eu ainda não sei muito bem. Em janeiro eu só usei a coluna da esquerda. Então eu não sei muito bem se eu vou continuar com isso. Mas como eu não me decidi, eu deixei assim mesmo. Eu dividi ao meio, igual a página de tarefas do mês. E aí eu vou colocar o planejamento dos vídeos aqui do YouTube. Tipo, quando eu vou editar, quando eu vou postar, quais são os vídeos que eu quero postar esse mês, entendeu? Aí fica mais fácil pra eu me organizar assim no mês. E do lado direito eu começo o meu mês. Como eu disse lá em janeiro, eu não faço o meu mês inteiro. Eu vou de dia por dia, entendeu? Então eu já fiz o dia primeiro. Aí eu mudei um pouquinho. Normalmente eu faço uma letra cursiva. E esse mês eu resolvi testar uma letrinha pequenininha, mais gordinha assim. E fiz esse bannerzinho aí. Com uma sombra embaixo. Aí eu ajeitei e coloquei os numerozinhos dos dias. E as letras, né? Nos dias da semana do planejamento. É pra vocês verem as duas colunas. E pintei também a coluninha lá do planejamento de fevereiro. Aí, ó, como eu falei, eu tô colocando fevereiro em letra cursiva por cima lá das letras maiúsculas. E tô fazendo a mesma coisa com a palavra planejamento. Eu gosto muito, 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 muito desse título. Mas eu tô pensando em fazer um título diferente em março. E aí eu posso mostrar pra vocês algumas ideias de títulos. O que vocês acham? Coloca no comentário se você quer ver esse vídeo aí. Eu posso botar, assim, umas cinco, seis, sete ideias, sabe? De títulos. Tem muitas coisas legais, assim, pra fazer. Normalmente eu fico com essa. Mas, porque eu gosto muito. Eu acho bem bonitinho esse, assim, esse contraste do cursivo com a letra maiúscula, sabe? E um em cinza e o outro em preto. Então, eu gosto bastante. Aí eu voltei um pouquinho. Eu não tinha feito isso antes porque eu tava meio sem ideia. E aí eu encontrei essa frase lá no Instagram da Marina Viaboni. Ela fez uma lettering. Ela faz letterings, né? Ela fez uma lettering com essa frase. O segredo de prosseguir é começar. E aí eu incluí o e continuar. No final, você vai ver. E aí fiz uma bem simples, assim, sabe? Eu quero colocar todos os meses uma citação de alguma... Uma citação, uma frase, assim, que vai me ajudar durante o mês. Porque essa é uma página que eu vejo muito, sabe? Então, aí tá, ó. O segredo de progredir é começar e continuar. Aí eu fiz essa lettering falsa aí na parte do o segredo de progredir. E depois fiz uma letra maiúscula que eu gosto bastante, assim. Uma letra que ela é alta e fina, sabe? Eu gosto muito. Que também é uma outra ideia de vídeo que eu tô aqui pra fazer pra vocês de bullet journal. Que são ideias de letras. Eu falei lá no vídeo de bullet journal de 2021. Que eu não sei muito fazer lettering. Então, eu acabo fazendo um lettering falso, né? Eu escrevo a letra toda. Depois eu ajeito a letra. Eu deixo ela mais gordinha. Faço aquela parte como se fosse pincel e tal. E aí eu tive uma ideia de fazer aqui um vídeo pra vocês também de letras. Eu posso fazer um vídeo de letras cursivas. E um vídeo de letras caixa alta, sabe? E aí dar algumas ideias pra vocês. Inclusive como lettering falso. Porque às vezes a pessoa não sabe fazer. E acaba não fazendo. Porque não sabe que pode fazer de uma ou outra forma. O que vocês acham? Aí depois eu pesquisei flores de fevereiro. E aí encontrei essas duas flores. Eu vou deixar aqui. Porque eu não lembro o nome dessas flores. Vou deixar pra vocês aqui o nome dessas flores. E aí desenhei as duas. Fiquei na dúvida. Não sabia qual das duas fazer. Fiz as duas, né? Porque somos assim. Então. Aí desenhei as duas. Tanto em cima quanto embaixo. E passei em caneta. Eu gosto muito assim, sabe? Fazer ela só na caneta nanquinha. Assim, e fazer os detalhes também numa caneta um pouco mais fina. E só isso, assim. No máximo, como vocês vão ver mais pra frente um pouquinho. Eu faço um sombreado com aquela... A mesma caneta de pincel cinza, sabe? Então fica bem delicadinho. Bem... Bem doodle. Né? Como fala? Bem desenhozinho mesmo. Aí fica bem gracinha, sabe? Aí também. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo. Eu posso fazer um vídeo com flores. Algumas flores simples pra fazer decoração de agenda, sabe? Não só de flores, mas de qualquer coisa, assim. Que você possa usar pra decorar o seu bullet journal. Né? É uma boa ideia. Eu acho que dá pra usar. No finalzinho ali eu desenhei o meu mascotinho. Ele ficou meio esquisito esse mês. Mas é o meu mascotinho. Todo mês ele vai estar lá. Na minha capinha do mês. E aí eu fui pro finalzinho. Pra vocês verem, ó. Eu já chegando lá na minha página de acompanhamento financeiro. Eu coloquei uma página de métricas. Do Instagram e do YouTube. Então aí na coluna da esquerda. São todos os meses. Né? Fiz duas colunas pro Instagram. Que eu ainda não sei qual é o segundo que eu vou acompanhar. Primeira de seguidores. E eu vou colocar uma outra métrica importante ali. Também. E o de YouTube tem o de inscritos. E o de views. Que é muito importante. Também, né? Uma métrica importante pra você ter aqui no YouTube. Não é só inscritos. Tem que ter view, né? Então também é uma coisa que eu preciso acompanhar. E focar esse ano. Então tá aí. Essa é a minha página. Também bem simples. Tá vendo? Eu coloquei Instagram. YouTube. Inscritos. Views. E seguidores. E fica uma coluna vazia ali. Porque eu não sei muito bem ainda. Eu vou seguir alguma outra métrica lá do Instagram. E aí essa página de planejamento que eu falei pra vocês do YouTube. Né? Eu fiz uma página. Futuquei. Mexi. Fui pra lá. Vim pra cá. Fiz em retângulo. Fiz em linha. Resolvi fazer esse. E como são quatro vídeos só que eu posto aqui. Né? Eu posto um vídeo por semana. Pelo menos por enquanto. Eu não precisava de tantas linhas. Mesmo assim essa quantidade eu acho que dá pra postar, tipo, ter ideias de dois vídeos por semana, talvez. Não sei se isso vai acontecer não, tá? Mas. Porque é trabalhoso. Então o que que eu fiz? Dividi em seis. Né? Cada página. E coloquei um mês aí em cada quadradinho. Pra eu... O que eu queria mesmo era ter todos os meses em duas páginas. Porque aí eu abro a página inteira e eu sei o que tá planejado no ano todo. Entendeu? Era isso. Era a única coisa que eu queria. E assim ficou ótimo. Eu adoro coisa assim quadra visual, sabe? Se for um embaixo do outro você acaba meio que se perdendo. Se você for uma pessoa muito visual como eu. E aí assim ficou desse jeito. Eu gostei bastante. Já usei o de janeiro. Já coloquei todos os vídeos de janeiro. E já planejei o de fevereiro. Como eu falei. Eu não vou colocar aqui porque é spoiler, né? Então não vamos fazer spoilers. Pra vocês. Aí eu ajeitei só o título, né? Como eu falei. Botei... Deixei mais grossinho. Pra ficar... Não ficar tão aberto. Pronto. Tá? E ele pronto. Ó. Minha capinha de fevereiro. Com a citação. Planejamento. As tarefas do mês. Planejamento de conteúdo. E o início do mês. É o planejamento do YouTube. E as métricas. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do layout de fevereiro. Do meu bullet journal. Eu sei que ele não foi muito diferente, assim, do layout de janeiro. Mas eu gosto de deixar ele bem simples, sabe? Pra focar bem no que a gente tem pra fazer. Que é pra isso que o bullet journal serve, né? No fim das contas. Não é só pra ficar bonito. Ele tem que servir pra você conseguir se planejar. E é pra isso que eu gosto de deixar ele bem mais simples. Eu espero que vocês tenham tido algumas ideias. Principalmente de decoração. Né? Que eu gosto de botar um pouquinho, assim. Mesmo sendo minimalista, eu gosto de colocar algumas coisinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. E que tenham tido algumas ideias pra fazer no bullet journal de vocês também. Já dá o like aqui, então, se você gostou desse vídeo. Se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Porque vai ter muita coisa sobre o bullet journal aqui nesse canal. Tá? E coisinhas pra vocês fazerem no bullet journal de vocês também. Me segue lá nas minhas redes sociais. Eu tenho o Instagram. Tá? Eu coi no illustration. Vou deixar aqui pra vocês. E também no meu Pinterest. É só procurar lá. Beni Cordeiro. Eu tenho muitas ideias. Lá, inspirações. Pra colocar tanto no bullet journal de ideias, de desenhos, de decoração. Tem bastante coisa lá. Eu gosto de futucar lá no Pinterest. Então, me segue lá também. Deixa um comentário se você gostou. Ou não gostou desse vídeo. E também se você vai usar esse layout no seu bullet journal. E não esquece de mandar esse vídeo também pra alguém que adora um bullet journal. E tá precisando de inspiração pra criar o deles. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não perde os próximos vídeos, tá bom? Beijo. E não perde os próximos vídeos. E não perde os próximos vídeos. Ah!